Ancala teatro Só tenho teu velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Cava que me ama dando meu chevete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Cava que me ama dando meu chevete Piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Ancala teatro Krepre, piripiri, piriguete Não demorou muito e a gente vingou Falei que era empresário e tira uma rai Lutz E não me resta de vida se ela que me nga Mas sabe, sabe, aquilo não passo que um peão Chovei um cabelo e no coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou No final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Cava que me ama andando eu chevete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho, net Piripiri, piripiri, piriguete Cava que me ama andando eu chevete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho, net Oh, piriguete Cava que me ama andando Cava que me ama andando eu chevete Cava que me ama andando eu chevete Cava que me ama andando eu chevete Legenda por Sônia Ruberti